Oi gente, isso é pra mais um vlog da Mari. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, como eu gosto muito de falar e compartilhar momentos com vocês, coisas que me fazem ser eu. Sim, gente, vamos falar aqui ainda, meus amores. Meu Deus, eu trouxe um caderninho aqui com tudo e muito indecida. Putz grila. Gente, eu não consigo escolher, não consigo ficar com uma coisa só. Ou eu fico com as duas, se não for do meu jeito, não quero que seja. Brincadeira. Aham, sim. Uma coisa só, tem que ser duas, três. Tem que ter várias opções, né, meus amores? Sempre tem o reserva. Ih, rapaz. Fofocar. Putz grila, gente. Fofocar não significa só coisas ruins, tá, meus amores? Fofocar você pode ser fofocado sobre ideias de roupa, ideias de tudo, mas fofoquinha, meus amores. Pelo amor de Deus, né, gente? Quem? Quem nunca? Rir em momentos errados. É meu sobrenome, gente. Ser apaixonado pelo pôr do sol e pela lua. Gente, ah, não sei, na verdade, né, meus amores? Eu vejo um pôr do sol, eu fico olhando ele assim até... Vejo um sol, fica admirando. Vejo um céu lindo, fica admirando. Vejo a lua, fica admirando, entendeu? Meus olhos fotografam aquela cena maravilhosa. I love it. Comeiro o dia inteiro, gente. Eu tenho compulsão alimentar, porque não sabe. Então, se não for isso, não sou eu. Qualquer lugar que eu tô, se eu não tiver com money, eu abro minha bolsa, tem uma coisa na minha bolsa pra não poder comer, porque... Gente, eu como toda hora, isso acaba comigo, mas... Guardar tudo pra mim. Eu não consigo compartilhar nada com ninguém, então... Uma coisa é falar assim, ah, o que que define a Maria? Guardar tudo pra ela. Sim, eu guardo tudo pra mim, eu não consigo conversar com a pessoa. E se eu conversar, quantas vezes eu vou distorcer a imagem pra não contar ao meu lado, porque eu prefiro guardar tudo pra mim. Não conseguir segurar a expressão. Meus amores... Tipo, a pessoa tá fazendo uma coisa super legal, assim, só que eu fui assim, ó. Gente, eu fico assim. A pessoa tá passando aquilo. Fico tendo expressões de horas erradas. Ouvir música o dia inteiro, qualquer horário que você olhar pra mim, em qualquer momento, eu vou estar com fone no ouvido. Música, sertanejinho, internacional, The Weekend, putz, oh my god. Rihanna, oh shit. Gostar de ficar sozinha, mas não se sentir sozinha. Sim, meus amores, essa sou eu. Ah, agora eu entendi. Apegar e desapegar das pessoas ou das coisas rápido. Não conseguir demonstrar sentimentos. Não importa por quem. Ah, você não se brinca na sua boca porque, sim, não consigo parar de... Pegar no colo. Vem a muda de tia. Ah, eu nunca peço a conselho de demonstração de menos pra ele. Uma coisa que, com certeza, faz lembrar de mim, que faz ser eu, é dar conselhos. Eu falo assim, ah, queria que ela manda mensagem. Eu manda. Manda que quem quebra a cara é você. Minha língua é igual um chicote, já. Isso tudo dá pra mim. Conselhos, assim, os melhores, tá? Se a pessoa fizer o contrário do que eu fiz, eu casco você, tá? Ficar feliz com pequenas coisas, né, gente? Eu fui criada assim. Ser feliz com pequenas coisas. Gratidão sempre em primeiro lugar. Sempre. Dê gratidão a tudo que você... Assim, deixa eu postar a ideia negativa. Tentar de ficar sozinha em casa. Ai, I love it. Moments for me. Gente, eu adoro momentos pra mim. Assim, ficar sozinha em casa é meu e eu dou. Amar filmes de vampiros, de romance e de louros. Tionf, The Originals, The Vampire Isles. Continência ou Amor. Para dois garotos que já amei. Ai, oh my god. I love it. Mara abraço, gente. Eu não gosto de toque físico. Mas eu amo abraço de pessoas específicas, sabe? Aquelas pessoas que você sente prazer em abraçar. Então, desme. Tantar. Oh, I love it. E dançar. I love it. Gente, eu me expresso cantando e dançando. Mas ninguém sabe disso. Mar festas em família. Festas, tipo assim, em família. Moments. Único. Gente. Não tenho o que dizer. Falar pouco. Se eu sou pessoa de poucas palavras, sou tímida. Eu não consigo falar. Gente, eu amo falar pouco, entendeu? Se você for conversar comigo, tiver intimidade comigo, você vai ver. Porque eu sou totalmente diferente da minha aparência. Mas na hora que eu abro a boca também com pessoas assim, Depois eu falo assim, cala a boca, Maria. É isso, meus amores. Falei um pouquinho sobre mim aqui. Até o próximo vídeo.